Vamos a lutar por seguros de trabalho, mas acima de tudo, por respeito. Há aviões telecomandantes brancos que, vistos de longe, parecem pombas. Não há necessidade de prosseguir com esta chacina. Se concordas connosco, junta-te a nós. Junta-te ao grande protesto. Junta ao teu, ao nosso palco e ataque-nos os dois maiores instrumentos do cidadão. Aisperta! 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 Isto é uma boa coisa. É uma boa coisa. É uma boa coisa. Mas deixe-me mostrar mais. Parabas!